Uma última notícia importante a respeito do ex-presidente José Sarney, ele está internado após sofrer uma queda em casa, ele sofreu uma queda no domingo na própria residência, caiu durante a manhã e foi levado a um hospital. A filha dele, a ex-governadora Rosiera Sarney, fez um vídeo que ela publicou nas redes sociais falando que o pai está bem e trazendo mais detalhes a respeito do estado de saúde dele. Vamos assistir. Olá pessoal, passando para informar que hoje de manhã nós tivemos, levamos um susto muito grande, meu pai tropeçou, caiu, enfim, aí levamos para o hospital, mas graças a Deus os exames já concluíram e ele está muito bem. Se Deus quiser vai ficar bom logo, logo. Está aí a mensagem da ex-governadora Rosiana Sarney, José Sarney que foi presidente da república durante um período muito complexo no nosso país, ele assumiu após a eleição indireta que deu vitória a Tancredo Neves, que morreu antes de assumir o cargo e aí deixando espaço para ele que era vice. E o político do Maranhão, José Sarney também foi governador do Maranhão, tem toda uma trajetória no seu estado e foi presidente do Senado brasileiro por quatro mandatos, muito atuante no Senado, com muito poder no Senado, com relacionamento também com vários presidentes que o sucederam. Então, a importância de José Sarney para a nossa política, como ouvimos aí a filha dele, ele está bem, ele que tem 93 anos está se recuperando dessa queda sofrida ontem na sua própria residência.